Olá meninas, hoje o vídeo vai ser sobre as comprinhas de janeiro, então vamos lá, já avisando, não tem muita coisa, mas é o que eu comprei no decorrer do mês, eu espero que vocês gostem E primeiro eu vou começar com as coisas que eu comprei no 1,99, coisas baratinhas, eu vou começar pela primeira coisa que eu comprei, que foi esse lenço umedecido pra remover maquiagem da Ruby Rose Eu paguei 5,70 nele e aqui diz que limpa, hidrata e tonifica e ele vem 5 lenços umedecidos, 25 lenços umedecidos e tem um cheiro muito bom e ele tira mesmo toda a maquiagem, até o rímel ele tira E assim, eu achei super bom e os lenços são enormes, são bem grandes, dá pra cortar e fazer dois lenços, um lenço dá pra fazer dois Ele é super bom, ele já tá até acabando já, assim, eu achei que não ia ser bom, mas ele é muito bom e eu gostei É, nesse mesmo lugar onde eu comprei o lenço eu comprei essa sombra da Fenza, eu comprei mais pra, é pra mim usar como iluminador, porque ela é bem pigmentada Então eu comprei mais, então eu comprei mais pra servir como iluminador mesmo Eu comprei blush, porque assim, eu tava sem, então eu achei esse daqui e é super baratinho, se eu não me engano eu paguei 2,99 E eles também são pigmentados, é da Vivai, ó Super barato também, então não foi caro Eu também comprei um negócio que me deixou extremamente chateada, que foi essa cola pra cílios postiço Que eu acho que vocês já devem ter visto Nossa, tipo, não colou nada, é muito ruim mesmo, eu tinha uma do Japão que a minha irmã tinha me dado E foi mil vezes melhor do que essa, então eu tô muito decepcionada Porque caiu e, não sei, muito ruim Eu também comprei esses três pincéis Eu não criei vergonha na cara ainda e comprei um kit de pincel, eu sempre compro separado Então, eu comprei esse daqui Ele é da Macrylan Deixa eu ver, tá de... Ó, o contrário Ai Eu comprei esse daqui também, que não tem marca Eu gostei dele porque ele tem uns detalhes E eu comprei esse também, ó Como que ele é Que também não tem uma marca... Acho que isso nem é marca, o que tá escrito nele Tá, esses foram que eu comprei na lojinha de 1,99 Isso daqui é um pincel que eu tô usando pra espalhar base Ó E eu gostei muito e eu comprei ele, a marca é Emily Eu comprei no DX E toda vez que eu compro no DX Express, sempre vem dois Sempre Eu comprei o MP3, veio dois MP3 Eu comprei esse pincel e veio dois pincéis Então, as compras na DX é super legal Agora eu tô esperando chegar umas coisas que eu comprei na AliExpress Comprei em dezembro, só que ainda não chegou E assim que chegar eu mostro pra vocês Bom, eu comprei também na internet, no site paletas Pincéis e paletas, ou paletas e pincéis Eu comprei esse corretivo da Elf Eu paguei 27,90 eu acho A minha cor não vai mostrar, mas é a Light E assim Eu usei Até que é bom assim Não é óleo, melhor corretivo Eu uso os quatro Então não tem uma cor fixa que eu goste mais Ou que fique melhor Porque eu misturo os quatro Veio com um pincelzinho Pequeno Assim, é bom até que Mas assim, por ser uma marca mais assim Eu esperava um pouco mais dela, né Eu comprei também esse pó translúcido da Elf Lembra um pouco as embalagens da Nars Ó, ele é o translúcido Eu gostei bastante dele Em comparação com o corretivo Eu gostei mais do pó que eu comprei Eles vieram nessas caixinhas aqui Que já estão todas rasgadas É, e como eu compro acima de 50 reais Veio brinde Veio esse glitter aqui Para os olhos E veio também isso daqui Que eu acho que é um blush Em pó Não sei o que é Mas quando eu usar Eu aviso Então, beleza Agora eu comprei Na Net Pharma Eu comprei Tá tudo em promoção Tudo da Duda Molinos Tá em promoção Então eu comprei essa sombra Da Duda Molinos Ela é o Sky A cor é Sky Tirar o plastiquinho Elas são super pigmentadas Então é muito azul Eu comprei essa azul Ainda não usei E comprei Essa daqui Se eu não me engano Eu paguei R$6,90 E tipo Tá R$28 R$27 Essa daqui É a Kira Toro Que é um marronzinho Que é até o que eu tô usando no olho Só que como hoje eu estou de óculos Acho que vocês não conseguem ver Mas essa é muito linda também Ela tem um pouco de brilho É que a iluminação não tá muito boa Então vocês não vão conseguir ver Ela tem um pouco de brilho Não dá pra ver Que pena Então tipo Eu paguei super baratinho Valeu super a pena Chegou assim Demorou um pouco pra chegar Porque é meio longe da minha cidade Pois eu moro no fim do mundo Mas foi super Fiquei muito Fiquei feliz por ter chego Porque veio Três barras de cereais Como brinde Então foi muito legal E eu só comi E eu comi assim Eu comprei também Essa blusinha de roupas Eu comprei essa blusinha Numa loja Chamada Kaedu Em Pindamonhangaba Eu comprei também Essa blusinha Essa blusinha que eu estou vestindo hoje E comprei também Esse vestido azul Que quem me segue nas redes sociais No Facebook Quem tem meu Facebook Sabe que eu usei ele No noivado que eu fui Que eu falei pra vocês Ele é super simples E veio com cintinho Só que o cinto Tá guardado Então eu não sei onde eu coloquei E ontem eu comprei Essa blusinha aqui A gola delas é aquelas Meio que japonesa Chinesa Não sei Olha Super bonitinha Eu achei a minha cara Por causa dessas vendas Adorei Tá Comprei essas Essas quatro coisas E hoje Eu fui na farmácia Na perfumaria E comprei Esse batom da Vult Ele é o 68 E é o que eu estou Usando agora Na minha boca Não sei se dá pra vocês verem Eu paguei R$7,90 E alguma coisa R$7,90 Quase R$8 É super barato E eu achei muito lindo A cor dele é R$68 E eu tava precisando de batom assim Porque eu só tinha rosa E eu comprei também Esse Assepsia Porque eu tenho muitas espinhas Não sei se vocês perceberam Mas eu sou cheia de espinhas Então como eu tava precisando De alguma coisa Fora as coisas que eu uso Eu tava precisando de mais Alguma outra coisa Então eu comprei Esse sabonete Diz que Leite a pele limpa Sem cravos E espinhas Ideais para peles Oleosas Então foi feito pra mim Porque eu tenho a pele oleosa Meu cabelo é oleoso Tenho que lavar todos os dias Se não Se não já era Então gente Eu espero que vocês gostem Foi só isso mesmo Que eu comprei Então foi super pouca coisa Porque as coisas que eu comprei Da China Não chegaram ainda Se vocês quiserem Eu faço um vídeo De como compra na China Ou as dúvidas Que vocês tiverem Minhas blusas de frio Que eu comprei da China Tá em Curitiba Elas não chegaram ainda Pra minha casa E em Curitiba Demora mais Do que quando vem da China Entendeu? Eu veio da China Em menos de um mês Mas tá lá em Curitiba Pra O fã nega ver Talvez me taxar Mas eu acho que não taxa Se for sapato Ou coisas muito grandes Eletrônicos Daí é capaz que taxa Esse é meu bichinho De estimação A minha Cindy Love Meu mimo Meninho da mãe Beijos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até mais Tchau 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 Tchau.